E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe eu me chamo, fala o meu nome por favor. E você? Lucas. É então, finalmente eu apareci de volta porque também eu tava tipo faz seis dias, quatro, mas eu não sei. Na verdade eu nem sei quantos dias, mas eu sei que faz quatro semanas que eu não faço o vídeo. Quatro? É, quatro semanas, quando a gente tava na sede. Então gente, hoje a gente vai fazer o desafio de quero ou não quero comer mão, nossa. Eu queria tanto fazer esse desafio, é tão bom. Eu não quero comer o desafio. Ele tava querendo ganhar na sondagem que a gente fez no canal. Mas agora a gente tá fazendo esse vídeo porque ele quis e porque pode ser que é uma nova coisa aqui no canal. Não, porque a gente nunca fez esse desafio. Eu acho que é muito legal. Então esse desafio é uma nova coisa no canal. E vai ter pra comer. Gente, tem coisas pra comer, tem coisas de desafio mesmo, tem coisas de CV. O que é CV? Nada. Depois a gente fala. Então a gente vai começar aqui, a gente vai fazer... Eu não sei por que tem isso daqui que é a taba do músico. Tem muita coisa aqui. A gente ganhou hoje em falar. A gente ganhou. A gente ganhou bonita. Tá. Ah é, antes de começar o desafio, gente... Antes de começar o desafio, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos pra me ajudar bastante. E o que mais? Ah é, e também eu sigo no Instagram, Mundo Estelar. Tá aqui, eu vou ter que ir embaixo da descrição. Não tem uma ideia como fala o nome. Mundo Estelar Estelar. É. Então eu vou começar aqui. Pra você. Claro. Olha aqui pra mim. Tipo, rua. Não é uma palavra necessária pra colocar, mas... Na janela sim. Tá bom, janela. Tá. Você quer ou não quer? Não quero. Tá bom. Mas você ia fazer... Sair na rua pra que tá Brasil. Sim, sim, sim. Mas você falou também janela, ia ser... Não, mas... É porque... Desculpa, mas sim... Isso não deu muito certo, entendeu? Mas essa foi uma coisa boa. Eu queria aqui que tá Brasil! É, foi legal esse negócio aqui, mas... É, agora é sua vez. Espera... Ai, não sei... Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô com muito medo. Isso aqui ela não quer. Isso é normal. Eu quero. Fala 20 vezes, Lara. Lara, 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 Lara não é porque eu não sou muito bom nem português entendeu o francesa está melhor português para falar a camé como assim entendeu então a gente vai fazer agora é sua vez eu vou pegar uma coisa ali e depois eu falo que é gente sabe que é eu vou pegar aqui a gente volta gente olha aqui eu vou falar agora que a gente tá com leite minha aqui vou falar colocar leite ninho na boca e falar três pratos de trigo barata eu não sei falar falar isso é como coloca uma boca eu não consigo falar e aí e aí e aí Eu não consigo falar Ele comeu, na verdade Que nojo Ah, meu Deus Eu tô chorando Eu tô passando mal ao mesmo tempo Tá muito quente Tá, deixa eu limpar isso aqui, gente A gente já volta, tá? Eu não gostei porque era Eu gostei, tipo, porque era Era doce, mas tá bom Mas porque cruzou na minha boca e não deu pra falar E ia espatufar pra tudo Tá bom, agora é a vez de mim Pra dar certo Não, eu não posso ir, eu acho Ixi, uma coisa grande Ligar para Oh, você tá falando? Não, eu sou demente Isso é um bom desafio Eu vou topar, hein Mas qual é o nome? O que? Qual é o nome? Ah, você, eu falei? É... Ligar... Eu vou falar, então Ligar para um parente e falar... Não, parente não Uma pessoa Porque parente não é Uma amiga Uma amiga De um amigo E falar que está muito doente Então, eu vou primeiro... E falar o que está com algum sintoma do coronavírus Do coronavírus Ah, eu acho que eu vou passar... É pra minha amiga, eu vou fazer... Esse é o desafio bem, hein, ó... O meu coração tá assustada... Não, é francês, né, bichinho? Aqui é a pessoa de francês A gente vai traduzir, vai estar aqui a legenda, gente Não, a legenda vai ser bem complicada de colocar Porque eu não sei, não, hein? Não, eu vou traduzir Você traduz depois O que eu vou falar pra ela? Como que eu posso falar? O que eu só falei isso? É... É... Eu sou malada... Eu sou infectada por... Não, eu penso que eu sou malada Eu sou malada, eu sou malada, eu sou malada, eu sou malada Isso quer dizer que ela tá com um pouco... Ela tá doente, tá com um pouco de mal na garganta Na garganta Tá doendo muito a garganta Tá mal? Ah, não, eu não Ah, não, tá sem, minha Ah, pronto Ai, são dias superi A Célia é aquela que participou do canal É porque, tipo, não tem internet pra ser que ela tem Eu falei... O meu coração tá acelerando, gente O meu coração tá acelerando de verdade Mas é a Célia? Ela é? É a Célia, é a nossa prima, eu sei, mas... Uai, como assim? Hum, tá dando Eu tô com muito medo Asguei Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Cadê? A gente já volta quando ela te vai ligando, gente Zy, tu cala a boca Tá, gente, olha aqui A gente vai ativar aqui a primeira internet Por favor, darem Nossa, por que a nossa internet demora tanto pra entrar? Não, já entrou Ah, entrou? Mas vai lá, ativa a internet também A resposta é simples Por que a gente é pobre Porque a gente é pobre Agora se espera Andrés Do que vem Nós não somos pobres Legal Legal Não vai dar, porque... Não vai dar e é só que... Ah, não! É pelo WhatsApp Será que eu mostro o número? O quê? Não sei Se eu não... Se eu não... Se mostrar esse valor O barrasco É... Cadê a Célia? 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 O que você tá fazendo? Célia aqui, tá? Célia Ah, tá aqui Você acha o quê? O que eu tô fazendo? Célia Por favor, sério Ela tá meio doente também Tá Três Gente, eu acho que vou falar... Eu vou falar caçado Eu tô com muito medo Eu não sei se eu vou... Deixa eu fazer pra você que é mais bonito Eita, pega Tá Eu tô com medo Tá marcha bom Ok Eita, Thiago Vamos ver o Thiago Ele tá trabalhando com os outros não Se não dá, gente Eu vou deixar pra um outro vídeo Ahn... Oi Thiago Tudo bem? Tudo bem? Tá, eu tô parecendo que eu tô meio doente Não, sério Sério, eu tô com... Tipo, eu tô com a garganta muito ruim E parece que o coronavírus fica um pouquinho na garganta, sabe? Ah, não, eu não falei isso não Sério? Não, eu espero que... Não, eu espero que... Não, eu espero que... Eu sei, eu sei Eu não tô aqué Tipo, aqué Porque eu sei que não aconteceu nada, com certeza, né? É, eu sei E não que as vezes eu vou ficar bem, sabe? Tá com febre Eu tô meio com... Eu tô meio doente, né? Eu tô desculpando Mas eu tô gripada, né? Tá com febre Tô de barriga Tô de barriga Não Não, Thiago, Thiago Pera, pera aí, velho Não, Thiago Pera aí É uma brincadeira É uma brincadeira, Thiago É uma brincadeira Porque é um desafio que eu vou colocar minha... Nossa, que susto Tá participando do canal, hein? É porque a gente tá fazendo um vídeo Meu coração tava acelerando Porque, tipo Eu liguei... Porque eu liguei pra Célia, não deu Eu liguei pra minha amiga, Sarah, não deu Aí eu liguei pra você, deu em poucos segundos, entendeu? Ainda bem É que era um desafio pra gente fazer Tipo Ai, outra cara É Ela se assustou, hein? Mas em nome de Deus, eu não pego, não, hein? Porque Porque Ontem à noite Foi a primeira vez que eu liguei Tanta televisão Eu nunca liguei a televisão na minha vida, né? Mas ontem Tanta informação Tanta informação Do coronavírus Que eu engoli, sabe? Eu falei, não, não é possível Parece tal coronavírus? Não Ele engoliu Ah, entendi Então, eu vou Eu vou terminar aqui o vídeo Aí depois a gente se liga de novo Então tá, beleza Se não os caras ficam em casa É, talvez, né? Então tá, beleza Pegando um vídeo, vai ser super legal Tá, tchau Tá, meu Deus Tá, eu consegui, gente Tá, vamos fazer mais uma Eu acho, né? Seria mais legal quando você ia ligar pra Sarah Não Gente, vou fazer a última aqui Esse não dá O quê? Aqui não dá Não dá, é pimenta Acabou ontem Não sei o que aconteceu com o poste Ah Eu ia fazer aí alguma coisa com o SP Ah, tá É... É... Claro Isso é muita facilidade pra eles Comer uma colher de Nutella Para de falar Eu quero Nossa Desculpa Essa vai ser boa Tem? É... Eu vou ter que saber É pra quê? Não, já Pro negócio Você quer ou não quer, louca? É uma coisa boa, ruim Ah, dá logo Eu não posso falar Vai, só sei Vai Eu não quero não Não Você não quer? Sério Eu não quero Você acha que é ruim? Você acha? Tá bom, Scott Eu quero muito Eu quero Não Não Não, você falou que gosta Ele conseguiu jogar na janela É como assim Então vai ser outra pior Eu não Ah, espera Tá bom Eu nunca vou comer aquilo Opa, você quer ou não? Quero ou não Vai lá gritando lá na janela Você falou que eu quero Ai, ai, que vontade de criar Eita, gente, passou de bisca Vai logo Coronavírus Gente, olha Esse foi o vídeo Foi meio loucura Me perdoem meus pais, né Mas também Foi só pra brincar mesmo Mas também não foi nada de reação mal E também Quem tá vendo esse vídeo Deixa o seu like aí Compartilha o vídeo com seus amigos E se inscreva Porque se não Antes de Acabar E também, gente A gente vai deixando o vídeo por aqui Senão vai ficar muito longo Espero que tenham gostado Deixa o seu like E se vocês gostaram da participação do Thiago No meio do vídeo Deixa o seu like Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau